Nós estamos pagando preços absurdos de energia elétrica e de água. Eu acho que o fundamental do novo governo é remover as direções da Sanepar e da Copel, que são entreguistas e são a favor do mercado. Eles dizem que as nossas empresas são do mercado e não do povo do Paraná. Remover essa gente e reduzir a tarifa de água e de energia elétrica a preços que o povo possa pagar. É impossível isso? Ora, eu já fui governador e fiz isso. Eu reduzi a energia do Paraná ao menor preço do Brasil e congelei esse preço por oito anos. Posso fazer de novo, sim. Se vier, possivelmente é ser governador. Hoje eu sou apenas um pré-candidato, nem passei numa conversão para se dar ainda. Por que isso? Porque a inflação no Paraná está um horror e ela é puxada pelos preços públicos. Energia elétrica, né? Petróleo, gás, água. Esses preços públicos estão forçando. E no fim do mês, as famílias paranaenses têm que tomar uma decisão dura. Ou pagam a conta de água e de luz ou põem comida na mesa da família. Nós temos que tomar decisões duras e deixar claro que essas decisões serão tomadas se nós viermos a ocupar o poder no Estado. E não são impossíveis, porque nós já fizemos uma vez. E com o conhecimento acumulado, podemos fazer outra vez.